E aí, momento! Estou aqui para vocês. Parece que estou aqui. Não, é um fantasma. Não. É um alienígena. O peito, estou num novo lugar que vocês podem perceber. Porque, tipo assim, eu não estou no mesmo. Ninguém riu. Ninguém ri das minhas piadas. O peito, eu aluguei essa casa aqui para gravar os vídeos. E por que meu cabelo está tão horrível? Por que que... Vou matar. Por isso que está esse eco. Porque eu não tenho muitos imóveis. Eu não sei, cara. Eu já botei um tapete. Eu já botei uma mesa. E falta cortina. Porque ainda não tem cortina. E eu acho que é por isso que está dando eco. Então, se estiver tão horrível, foi mal. Tá? Estou dando o meu melhor. Então, essa é a novidade que eu queria contar para vocês. E o jogo de hoje é The Sims. Que vocês me mandam 550 milhões de mensagens por dia pedindo The Sims. Então, cá estou. E com o Sims velho, né? Que é da família lá. Que sou eu. E então, vamos jogar, né? Chega de falar. Então, vamos lá nessa mesmo. Será que eu engordei? Será que eu estou véia? Eu estou normal. A Roberta está por pé adulta. Vamos ver os outros filhos. Meu Deus, esse é quem? É o Pupito, gente. Oi, Pupito. Saudade de você, cara. Meu Deus, o Pupito está enorme. Deixa eu ver o outro. Oh, o Joaquim está dormindo. Que horas são? Nossa, 5 horas da manhã e o Pupito já está acordado. Caraca. Eu não lembro muito bem. Porque faz tanto tempo que a gente não joga, né? Mas eu acho que eu ia casar, né? Ih, está desconfortável. A pobreza é teu, cara. Eu resolvi ter os problemas. Agora já está feliz. Nada como uma comidinha no estômago da gente. Eu acho que eu ia casar, né? Porque eu acho que eu estou namorando. Não estou. E eu preciso fazer xixi. Acho que eu vou me mijar. Tá, então vamos lá. Vamos para o banheiro. Cadê? Vamos acordar cedo mesmo. Porque nós é fitness. Ai, deixa eu ver. Quanto tempo. Deixa eu ver. Oi. Nossa, como é? Eu estou meio grande, né? Xixizinho. Tá, vamos ligar para o boy. Ah, não, não. Mentira. Quem é que liga para o boy? Seis horas da manhã. Ninguém, né? Só a Roberta. Tá, vamos então fazer um esporte, né? Para a gente ficar gostosinha, para exercitar. Eu não como. Eu não estou com fome. Pessoal, porque quem disse que é proibido? Eu posso fazer isso se eu quiser. Nossa, a gente precisa arranjar uma namorada para o Rupito. E o Joaquim? O Joaquim está de boas. Tá, então vamos fazer assim. Hoje a gente liga para o boy lá e marca a festa e tal. E no próximo a gente arranja uma namorada para o Rupito. Ah, ia ser muito irado. Hoje por que a gente não faz os dois ao mesmo tempo? Enquanto eu me exercito, eu vou fazer várias coisas. Boxear e depois eu vou vir para a esteira. E depois eu vou comer. O que é isso? Você tem 24 horas para pagar suas contas. Acho que paga lá no correio. Tem correio? Eu esqueci. Meu Deus. Aqui. Ai, meu Deus. Esse é o meu? Ouvi dizer que tem um circo mundialmente famoso na cidade. Vamos lá dar uma olhada. Oh, esqueçam tudo. Vamos nessa. Eu não vou. Então ele não vai vir me buscar? E quem é que ele vai gastar sete anos para eu convidar para ir para um circo? Isso aqui tem problemas, mas tudo bem, né? O cara era gostosinho, então vamos nessa. Eu tenho que ir sozinha? Eu não entendi. Eu realmente não entendi se eu tenho que ir para o circo. O que eu tenho que fazer? Dançar. Eu vou tentar ir sozinha. Vamos ver. Eu estou com a boca rachada. Por isso que eu estou toda hora batendo a mão na boca. Ai, eu não mostrei a cadeira para vocês. Ai, agora eu sou gamer. Se não tiver circo, a gente volta para casa e finge que nada aconteceu, que ele me deu o gol. Cadê o circo? Não tem circo nenhum. Sinceramente, eu vou dizer um negócio para vocês. Eu não sei jogar The Sims, tá? O cara fala, ah, vamos para casa, vamos para o circo. E daí não tem circo nenhum? Não gostei, cara. Eu vou voltar para a minha casa, tá? Eu entendi, eu devo ter apertado o botão errado ou não sei jogar. Provavelmente. Então vamos continuar nessa vida, tá? Onde eu comer, que eu estou com fome. Comer uma refeição rápida porque eu sou preguiçosa. Vou comer cereal. Eu sou chique, né? Eu nem trabalho. Eu sou rica mesmo. Tá, vamos ligar para o boy. A gente vai... Ih, estou desconfortável. Tá, eu vou comer. Daí depois de comer, eu vou ligar para o boy. Convidar para o lote atual. Vou convidar o Mark. Que a gente, né? Escolheu o Mark para casar. Espero que a gente tenha feito a escolha correta, né? Porque eu mato vocês. Meu Deus, olha a minha barriga. Acho que eu ando com medo demais. Acho que eu podia fazer o regime. O que que houve? Nem vi o que apareceu ali. Ele vai vir na casa? Não sei mais. Nossa, eu nem lembrava mais da minha casa. Era a minha house. Nossa, nem acredito que eu fiz isso. Demorei a vida inteira para fazer, mas tudo bem. Ai, ele chegou! Eu berrei, né? Desculpa. Meu pai chegou, gente. Café. Tem um café no chão da minha casa. Porque eu sou normal, né? Quem é que deixa um café no chão da casa? Mas tudo bem. Perguntar sobre o dia. Por que que não tem oi? Bem estranho, mas tudo bem. Nossa, gente. Eu preciso fazer uma dietinha. Blancos. Dag, dag. Oi, amor. Deixa eu falar com ele. Oba, oba, já? Eu já fiz o babo com ele? Eu não lembro. Professor estressado. O professor precisa sair para tomar seu remédio e pediu para uma turma ficar quieta. E fazer a tarefa de leitura enquanto ele está fora. O Pinto deve fazer isso ou tentar fazer outras lições de casa enquanto tem chance? Fazer a transmissão de casa. Tá, o certo é fazer a leitura, mas é a lição de dia de casa, não é mesmo? O professor não volta para a sala até o final da aula. Então não importa que o Pinto tenha começado as outras lições. Ele vai fazer a leitura em casa mais tarde. Reclamar de contas. Não tenho muita conta para pagar, meu filho. Será que você podia pagar um pouco das contas aqui em casa? Pronto, já desabafei. E eu quero dar uns beijinhos, cara. Nossa, grosso. Quê? Tipo assim. Como assim, cara? O cara... Foi esse homem que vocês escol... Obrigada, viu, Pupitos. Por escolherem um homem bem normal para mim. Que ele simplesmente sobe, olha para a cama e me deixa só... Eu tenho que as águas descer para caramba e vou te dizer. Tá, ô, Marcos, olha só. Eu acho que você está com sono. Eu vou lisonjear ele porque ele deve estar com algum problema. Que isso? O que ele tem? Elogio sincero. Ele não quer. Ele está muito triste. Por que ele está triste? Alegra do dia. Olha, eu vou fazer o bobo com ele. Primeiro animar ele, né? Vamos ver se ele vai ficar melhor. E se animar? Ele está me cheirando. Ele está dizendo que eu estou... Ele está dizendo que eu estou fedida? Vocês viram ele cheirando ali, né, cara? Não gostei disso, velho. Tudo bem, vou dar um beijo. Vou beijar. Vou mostrar para ele assim aqui. Não tem essa história onde eu estou fedida, não. É no fedor e no cheirinho, cara. Como é que eu vou casar com um cara que não me reclama se eu estou fedida? Espera aí. Vamos pausar aqui. Eu estou louca. Eu escolhi o homem errado? Deixa eu ver se é ele mesmo que eu tinha escolhido e que a gente ia casar. Deixa eu ver os meus vídeos. Por que está muito estranho? Eu não vou esperar ele ficar me pedindo em casamento, né? Por que esperar mesmo? Eu já estava esperando ele me pedir em casamento. Por que ele está me tratando desse jeito? Por que? Será que ele... Eu não estou entendendo, cara. Por que eu estou esconder-se de todos? Eu estou indo me esconder? Ele está chorando? Ele está chorando? Gente, como assim? Por que ele está chorando? Eu vou compartilhar ideias. Eu não estou entendendo. O que está acontecendo? Alguém me explica. Por que o cara está triste? Oh, as coisas ficaram um pouco tensas para a gente contar uma piada. Acho que eu tenho que melhorar ele. Ele está muito brabo. Por que ele não está gostando de mim? Contar uma piada. Tentar animar de novo. Agora eu vou deixar ele feliz, porque ele está triste e tem alguma coisa acontecendo. Meu Deus, o Roberto parece comer chocolate. Até na vida real também. Ele não gosta de nada que eu faço. Qual é o problema? O cara é chato, velho. Ele ainda está tão querido comigo. Ele está tão chato. Conta a piada sobre pinguins. Vou virar uma palhaça. Ah, não vou sair daqui hoje, enquanto esse cara não fica lá. Olha, está melhorando. Ele foi embora. Isso é porque eu fiquei um tempo sem jogar decimais. E decimais estão se vingando de mim. Eu não gostei, cara. Estou triste agora. Vamos mudar nosso visual. E quem está ligando para ele? Chamar do diretor está ligando. O Pupito voltou da escola para casa. Não é preciso abrir espaço na porta da geladeira para não trabalhar. Não era para... Tá, né? Deixa quieto. É, não era para eu mudar o Pupito. Né? Que ele está gato já. Está gostoso, está bonito. Não era para você mudar nada. Era eu mesma. Ah, está eu. Nossa, que musculosa, velho. Tá, o que dá para a gente mudar aqui? Nossa, não parece que sou eu. Ah, cara, vamos fazer umas plásticas. O que temos aqui? Essa com certeza sou. Cara, nenhuma parece eu, mano. Esse parece mais eu. Vamos mudar o cabelo? Que agora acho que como eu comprei o Desilis na cidade, dá para mudar o cabelo. Ai, que eu estou com roupa esportiva, né? Ai, já estava com o cabelo solto. Deixa eu ver se tem roupa. Cabelos diferentes. Frangeleto. Nossa, esse com certeza. Então esse aqui colorido vai fazer uma vibe estilosa. Esse? Não. Esse aqui? Não. Esse? Não, meus cabelos. Nossa, Frida Kahlo. Certeza. Esse aqui? Não. Aí está bonito, né? Vai para o meu casamento, eu vou me vestir com esse. Certeza. E esse? Não, muito antigo. Tá, vou deixar esse mesmo. Vamos trocar de roupa. Tem mais roupinha massa aí? Mais roupinha melhorzinha? Você vê? Uou. Nossa, que massa é esse? Nossa, está muito linda. Agora saiu, né? Ah, para, né? Tá, mas tipo o corpo, a gente não tem como mudar o corpo em si. Que isso, cara? Olha, por que que meu corpo tá assim? Me falem nos comentários como tirar o músculo. Agora sim eu tô gata, hein? Ai, o sapato, esqueci. Ah, deixa de ser pato agora. Esqueci de sapato, não vou lá até lá para trocar de sapato. Tá, vamos aqui, ó. O pupito. Vamos deixar eu me virando. O que que ele tem? Ele quer ficar feliz. Tá, vamos fazer ele ficar feliz. Vamos levar o pupito para a night. Night? De três horas da tarde. Ah, não tem problema. Aí ele só precisa comer, né? Primeiro deixa eu botar ele para comer. Ele come na rua, cara. Por que comer em casa? Vamos ver com quem o pupito irá namorar. Vamos na cidade. Distrito da moda. Planet Honey Pop. Vamos ver. Ó. Ah, não. Aquela ali é da outra série nossa, né? Vamos ver quem está aqui. Uma moça cantando sozinha. Olha, uma jovem adulta. O pupito é o quê? Peraí. Cadê? Ih, o pupito foi fedendo. Uh-oh. Droga. Tem banheiro? Nossa, eu levei o pupito fedendo. Eu só esqueci de fazer ele tomar banho, né? Tem como se lavar? Ele tá muito fedido, cara. Droga. Eu vou ter que levar. Olha que massa. Putz, por que que eu não botei ele pra tomar banho? Ninguém vai querer namorar ele. Tá todo mundo reclamando que ele tá fedido. Ah, e agora? Como é que a gente vai fazer o pupito arranjar uma namorada fedida? Tá todo mundo reclamando. Droga. Como é que eu vou arranjar? Já sei. E se tiver uma fonte? Né? A gente se lava na fonte. Nesse banheiro aqui tem opção? Não. Já é banheiro. Fonte. Pracinha sempre tem fonte. Não tem fonte. Vai ter que ser lá mesmo. Ah, vai fedido. Porque eu não vou voltar pra casa. Vamos ver se a gente consegue arranjar uma namorada mesmo assim. Eu conheço a mulher de algum lugar. Esse aqui não era ex lá do... O Pinto foi assistir uma apresentação. Ah, aqui tem mais pessoas. Apresentação amigável. Tudo bem, gata? Perguntar sobre o oba-oba. Conversa profunda. O Pinto tá fedido na mesa. Eu vou perguntar sobre o dia. E uma já saiu, não aguentou o cheiro. Não, não vai embora. Então ela foi embora. Ai, não. Ela se levantou. Elogio sincero. Vamos lá, Pupito. A gente consegue. Ela gosta do Pupito mesmo fedido. Cara, eu vou tentar dar um beijinho já. Ah, porque hoje em dia, véi. Gostou dar um beijinho. Não é porque eu tô fedido que... Ô, olha só. Quer fazer o oba-oba comigo? Meu Deus. Não entendi. Ela é louca. Quer tentar dar um beijo na Minnie? Não dá, véi. Eu vou abraçar. Mesmo o Pupito vai abraçar ela mesmo fedido. Ela abraçou. Ela gosta dele mesmo fedido. Acho que ela foi embora. Tá, gente. Vamos levar o Pupito para casa. E no próximo episódio, arranjamos uma namorada para Pupito. E tentamos arranjar um marido para mim, né? Porque olha o problema que deu, né? Não entendi. Nada. Eu tava achando que tava tudo certo. Eu fiquei sem tempo de jogar o cara. Também estranho o cara chorando ali com o negócio. Não esqueçam de curtir, cara. Porque vocês ficam falando. É, Pupi, faz esse. Mas vocês se não curtirem, eu não vou fazer. Tá? Então eu só vou fazer o próximo episódio. Se tiver muitas curtidas. Um beijo no Pupito. Um beijo no Pupito. Um beijo no Pupito. E até o próximo vídeo. Fui!